... Zagueiro! 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 Vamos para o nosso grupo! Palmeiras! Palmeiras! É, rapaziada, tamo aqui pra mais um react end aqui, hein? Menorzinho, menorzinho tá aqui, né, menor? Quanto tempo que você não via no react aqui na TVAV? Ah, uns seis anos, né? Seis anos, mandou menos assim aparecer. Bom, já tá começando o jogo, um palpitinho pra nós. Puta, mano, hoje eu achei um jogo difícil pros Balmeiras. Mas que... Pô, mano, 0x3. 0x3? 0x3. 0x3. É verdade, é verdade, mandou bem, menor. E aqui o Pepe. Pepe, palpite rapidão pra galera. Mano, hoje é 2x0, jogo difícil. Eles vão vir babando, o Palmeiras tem que ser inteligente. Mas é isso, o Palmeiras acha que vai fazer um bom jogo e vai se manter lá na frente. 2x0, né? Quanto? 2x0, Scarpa e Murilo. 2x0. Eu vou de 2x0 também, Murilo. E você, Bruninho? Fala barata. 2x0, Scarpa de pênalti. De pênalti? E quem que vai sofrer o pênalti? O Rony. E como vai ser a jogada? Obrigado. Então vamos lá, rapaziada. Daqui a pouco o Cauê tá chegando, hein? Vamos ver se ele vai vir mesmo. Valeu. Eu sou a mesma hora com o celular. É mesmo? Ah, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tem que ter uma amarelinha ali, hein, mano? Esqueça. 2x0 e quem escolhe o que você... Ah, não. Ficou. Ah, tá caro. Ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. o 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